Boa tarde. A redução do IPI aqueceu as vendas de carros novos nas concessionárias da capital, mas especialistas alertam que é preciso cautela na hora da compra. São inúmeras opções para quem quer comprar um carro. Esta loja, por exemplo, está com o salão cheio, mas a maioria por aqui é de seminovos. Com a redução do IPI, imposto sobre produtos industrializados, a venda dos carros usados caiu. Evidentemente, havia uma procura bem maior pelos seminovos, no caso da parte operacional da multimarca. Então havia realmente a procura de maior por veículos seminovos. O governo federal anunciou o corte do IPI e prorrogou o benefício até o fim do ano, só que apenas para carro zero. A redução depende da potência do motor e do local em que ele é produzido. Para carros novos com motor de mil cilindradas, ou seja, 1.0, e fabricados no Brasil, que são os mais vendidos, a redução do imposto foi total. Já para os importados com o mesmo tipo de motor, a alíquota caiu de 37% para 30%. E isso aqueceu as vendas. Com a redução do IPI, os veículos seminovos ficaram muito próximos dos veículos zero quilômetro. Então o cliente dá preferência atualmente para os veículos zero quilômetro. A redução do IPI empolgou o consumidor, mas segundo especialistas, é preciso cautela e não comprometer mais que um terço da renda mensal. Que no final do mês, não seja só a parcela que você tem como prestação fixa do carro, mas tem todos esses outros itens de consumo que você tem que somar e colocar numa planilha antes de ir à concessionária e decidir pelo carro que você quer. Esse economista alerta ainda para quem está pensando em vender o carro usado. Esse não é o melhor momento, porque o veículo está desvalorizado no mercado. A alternativa para quem não quer esperar para trocar de carro é negociar. Você tentar usar o seu carro como a parcela de entrada, porque você evita alguma burocracia e dor de cabeça. Uma idosa de 86 anos foi encontrada morta na noite passada com sinais de maus tratos. De acordo com a polícia, o filho adotivo dela é o principal suspeito de ter cometido o crime. No momento da prisão, ele consumia bebida alcoólica em frente à casa onde a idosa morreu. O Brasil possui desde 2003 um estatuto exclusivo para resguardar os direitos da pessoa idosa. E todos os meses, a Delegacia Especializada de Crimes contra o Idoso em Manaus recebe inúmeras denúncias de discriminação, maus tratos e violência. O principal é maus tratos, que nós tivemos de janeiro a junho de 305 ocorrências, né? E também ameaças, que estão em torno de 190. São os que têm maior incidência, né? Na noite passada, a idosa Graciette Teixeira Pena, de 86 anos, faleceu em um dos cômodos desta casa, no Conjunto João Paulo, zona norte de Manaus. Quando foi encontrada, a idosa estava pesando apenas 25 quilos, com sinais de desnutrição. O filho de criação da vítima, Fausto Roberto Teixeira Pena, de 59 anos, foi preso em flagrante por maus tratos ao idoso com resultado de morte. Ele foi apresentado esta manhã pela polícia e negou a acusação. Já vinha com ela há muito tempo lutando, né? Ela não se alimentava mais direito, não. O cara não tinha mais vontade de comer assim, sabe? Para os vizinhos da casa onde moravam mãe e filho adotivo, existiu negligência por parte do poder público. Eu cansei de ver aqui, carro do Ministério Público aqui na frente e nada a fazer. Eles só vinham, olhavam e iam embora. Não traziam uma solução que era pegar ela e levar ela para um asilo, uma casa do idoso, enfim, para cuidarem dela verdadeiramente. No dia das mães, ela foi para o Platão, ela passou 15 dias lá, onde esse senhor que está sendo preso, foi quem ficou lá com ela, com mais a outra moça que está lá no IML. O padre é os parentes dela, né? Ela tem filha que vem de carro aqui, chique. Eles que tem o culpado, jogaram ela aí com eles. De acordo com o delegado responsável pela prisão, o acusado vai ser encaminhado ao sistema prisional. Diante do fato, verificamos junto à delegacia do idoso, que já havia um procedimento pela delegacia do idoso, que não foi suficiente. Então, ele foi autuado em flagrante, será encaminhado na cadeia pública ainda hoje. E muita gente foi pega de surpresa nesta manhã com a greve dos bancários na capital. A paralisação da categoria é por tempo indeterminado. Movimento nesta agência da Caixa Econômica Federal, no centro, só nos caixas eletrônicos. Muita gente que queria sacar o FGTS, ou o benefício do Bolsa Família, teve de voltar para casa de mãos vazias. Uma bacharia aqui, o cara vem pagar um documento, não pode, agora eu tenho que pagar juros em cima de juros. Agora eu tenho que esperar, aguardar. A paralisação atinge os bancos das redes pública e privada. E de acordo com o Sindicato dos Bancários no Amazonas, pelo menos 50% das agências em Manaus não funcionaram nesta terça-feira. O presidente do Sindicato da categoria diz que os bancários tentavam negociar com os patrões desde agosto, mas não houve acordo. Apenas serviços de compensação e caixas eletrônicos vão funcionar durante a greve. O mote maior da nossa campanha hoje, nós estamos querendo condições de trabalho. Nós estamos precisando que sejam contratados realmente bancários para que a gente possa ter a nossa jornada de trabalho cumprida, que a gente possa ter as condições de atender dignamente, para que nós não sejamos lesionados. E o que é pior, não sejamos realmente assediados moralmente para poder atender além das nossas condições físicas. O Manaus Trans anunciou que vai implantar dois novos radares para controlar a velocidade dos carros e evitar a prática de rachas. O local escolhido é a Avenida do Turismo, na Zona Oeste. Os radares estão posicionados nos seguintes trechos, na pista oposta ao condomínio mediterrâneo e depois da entrada da Marina Tauá. Os dois locais vão ser sinalizados, indicando a velocidade máxima permitida de 60 km por hora. As multas para quem descumprir a norma, segundo o Manaus Trans, devem variar entre R$ 80 e R$ 190, mais pontos na carteira, dependendo da infração. Ainda de acordo com Manaus Trans, a Avenida do Turismo é uma das cinco vias com maior número de acidentes com morte na capital amazonense. No próximo bloco do Ban de Cidade, Polícia Civil faz a operação contra o tráfico de drogas em Manaus. E veja também, professores e estudantes da UFAM voltam às atividades.